A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, salvador, libertador, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Isaías 60, aleluia, verso 1, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor. A luz do Senhor vem nascendo sobre mim, sobre você, que busca Ele e faz vontade do Senhor. Aleluia, bendito é o exaltado, agrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, antes a gente viria nas trevas, hoje eu e você vier na luz. Aqueles que estão na treva também virá para a luz, porque a luz do Senhor vai nascendo, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, vai nascendo a vontade do Senhor na presença daquele que busca, vai nascendo a vontade do Senhor naquele que crama Ele dia e noite. Vai nascendo a vontade do Senhor naquele que está presente, querendo uma melhora na vida. Aleluia. Bendito é o exaltado, é o santo nome do Senhor, grande e poderoso Deus, poderoso. Aleluia. A luz do Senhor vem nascendo sobre mim e sobre você, e a glória do Senhor será mostrada em mim e você, porque nós brilhamos. Porque fazemos a vontade de Deus conforme o que Deus quer. Aleluia. A glória do Senhor vai nascendo, aleluia. A porta de emprego vai abrindo, aleluia. É o nome do Senhor ser glorificado. É uma cura sendo curada. É o Deus ser glorificado, aleluia. É a libertação, é o nome do Senhor ser glorificado. É a luz do Senhor brilhando. A porta de emprego é a luz do Senhor brilhando. Seu enfermidade curada é a luz do Senhor brilhando. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. De Deus está te exaltando, te grandecendo, irmão. Glória e fique a Deus em tudo o que é bom. Aleluia. Isaia 60. Aleluia. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece. Aleluia. E a glória do Senhor vai saindo em você e mostrando para o mundo. Aleluia. E você não está esquecido. Você não está abandonado. Aleluia. E quando você pensa que você está sozinho, aí que você não está. Porque a luz do Senhor está em você o tempo todo. Bendito é o exaltar, grande é o nome do Senhor. Fiquei a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Vamos vermo. Vamos vermo. Aguilar.